Carnaval é uma daquelas palavras que não tem tradução certa. Além da folia, do bloco de rua, escola de samba, dos shows, mas esse ano não puderam ganhar espaço na avenida. Com as ruas vazias, os foliões esse ano tiveram as lives dentro de casa para não perder o ritmo. A pandemia causada pelo novo coronavírus impediu em 2020 a realização de eventos realizados no Brasil, conhecidos mundialmente pela grande concentração de pessoas. A esperança era de que em 2021 esse quadro mudasse, mas não foi o que aconteceu. O cancelamento do Carnaval deste ano foi uma grande decepção para os amantes dessa festa. Francisca é coordenadora de um dos principais blocos carnavalescos da cidade de Parnaíba. Ela relata a tristeza dos foliões e fala da importância da manifestação mais tímida das pessoas durante o período pandêmico. Como esse carnaval está sendo diferente para todos nós, nós gostaríamos de dizer que nós da organização do Bloco em Futuro, nossos participantes, brincantes, ficamos muito tristes de não poder fazer os nossos eventos tradicionais para todos que participam. Então, cada um de nós temos a nossa responsabilidade, a nossa consciência. E nós fazemos esses eventos com muito amor e carinho, porque amamos de verdade. Então, que possamos, próximo ano, se Deus permitir, se Deus quiser, a gente fazer o nosso carnaval tradicional. Então, a mensagem que nós queremos desejar a todos é que possamos ter um carnaval diferente, consciente, com responsabilidade, usando máscara, genezando as mãos, não tendo aglomerações de pessoas, que possamos fazer um carnaval entre amigos e familiares em casa. Existem os que dizem que essa festa tão popular é desperdício de tempo e dinheiro público, que poderia ser injetado em outros âmbitos, como saúde e educação. Este sociólogo lamenta a falta de valorização do folclore brasileiro. O carnaval é uma festa histórica, que tem suas raízes desde a Europa, e desde culturas muito antigas. Mas que aqui no Brasil, ela ganhou uma simbologia muito própria, os brasileiros ressignificaram a festa, de modo que o carnaval é quase o sinônimo de Brasil, mundo afora. É esse período no qual as pessoas comemoram, onde as hierarquias, de certo modo, são esquecidas e quebradas, em vista desse momento de festividade, de confraternização. Pensando nisso, a gente tem hoje grandes discussões dentro da sociedade, como se houvesse uma dicotomia entre o carnaval e outras faces da vida. Não podemos investir no carnaval, porque temos que investir na saúde, na educação, quando, na verdade, isso é uma falsa dicotomia. Não há um antagonismo entre a festividade e os demais investimentos do governo. A vida do ser humano é muito mais do que só trabalhar. Ela também é contemplada por esses momentos onde as pessoas podem, de certo modo, se libertar um pouco da sua rotina cotidiana. E a nossa organização política e de Estado, ela justamente pensa recursos separados para cada um desses elementos. Nesse contexto de pandemia, a gente tem, então, um ano no qual o carnaval não vai ser presente da maneira como a sociedade está acostumada a vivenciar, com as ruas lotadas, com os sambódromos também, colocando o seu espetáculo televisivo. Então, a gente vai viver um carnaval diferenciado, mas que nós esperamos que possamos vencer este momento de pandemia e que nos próximos anos essa festividade volte a acontecer. Apesar da não realização do evento, as lives serão a saída para quem quer curtir o carnaval sem aglomerações. Apesar da não realização do evento, a gente sempre foi linda entre eu e você.